Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa, Max! Minha vez agora, hein? Levanta, menina! Levanta! Vamos começar! Galera, nós precisamos... Galera, o caso é grave. Galera, esqueci. Mas não é possível. O Mirinho sempre foi da paz. É, é. Ele é amigo de infância do Tomatini. É, é um amigo. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, né? Oi, seu Tomatini. Tomatini? Não, eu soltei o baldo. Um, dois, acerto. Aqui, o maldito Gil. Tira do tancho pra descartar, tá? Desculpa. Caraca. Desculpa, galera. Não, então não coloca no ouvido. Não coloca no ouvido. Não coloca no ouvido. Ah, tá, então tá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.